Olá, tudo bem? Neste vídeo de hoje a gente vai aprender a criar um slide como este aqui, tá pessoal? Foi pedido aí num template que eu tenho aí postado há muito tempo e um seguidor pediu para me fazer esse slide aqui, eu fiz aí, tá? É um slide aqui de foto no fundo aqui, né? Aqui traz um título aqui, né? E assim conforme a gente vai aqui usando os nossos botões aqui, você vai passando aí as imagens, tá? E conforme a imagem aqui te dá o título aqui, é completamente responsivo aqui, tá? Conforme aqui você vai fechando aqui o nosso título, ele vai aqui se adaptando aqui conforme a nossa janela. E é isso aí então que a gente vai aprender a fazer neste vídeo agora. Primeiro, vamos aqui no nosso dois pontos, vou criar aqui uma pasta com o nome de slide-web. Isso aí, pronto. Então, vamos abrir esta pasta aqui no nosso sublime, vou vir aqui, open folder, vou até a minha pasta e vou abrir aqui, tá bem aí. Primeira coisa, vamos criar aqui um arquivo com o nome, vou dar um ctrl-s e vou colocar index.html, pronto. Vou criar outro arquivo aqui, então, ctrl-s e vou colocar main.js.javascript. Vamos criar um outro arquivo com o nome, ctrl-s e este aqui vai ser o nosso style.css. Bacana aí, então, já temos os nossos três arquivos aqui. Vamos aqui no HTML, vou criar aqui um arquivo HTML normal, tá? Então, o título podemos colocar desta forma, slide de foto, isto aí. Tá bacana assim, pronto. No bar aqui, como eu tenho o arquivo salvo no bloco de notas, a gente vai simplificar isso aqui para que as aulas não fiquem muito longas. Então, aqui no meu HTML, eu vou dar espaço e coloco language, que é language. Eu vou querer o quê? É igual, entre aspas, eu vou colocar de English, tá? Só desta forma. Aqui o cabeçalho, eu vou fazer assim, eu vou vir no meu bloco de notas, no meu header aqui, e copiei todo o meu header. Então, aqui é simplesmente a meta, o TF8. Aqui a gente está criando uma content, tá? Aqui eu estou passando a minha meta, o content, aqui eu estou passando o título da minha tela. Aqui a gente está criando a nossa fonte, a referência da nossa fonte, tá, pessoal? Você pode estar aí pesquisando no Google, por fonte, tá? Copia lá o endereço, traz para aqui. E aqui a gente está linkando o nosso style sheet aqui, tá? O nosso CSS. Não vou detalhar muito isso aqui, porque se você está aqui, é porque tem conhecimento aí deste espaço, tá? Então, aqui no nosso body, vamos criar ali os títulos das nossas imagens. É o que vai ficar visível para o usuário. Então, eu já tenho aqui, eu vou fazer isto aqui, tá, pessoal? A gente cria aqui, né, a nossa tag. Eu criei uma div aqui com a classe slider, que é slide, tá? Slide current, a classe desta div, e criamos aqui o nosso content. Aqui eu pus um h, primeiro slide, que é o primeiro título da nossa foto, tá? Aqui eu coloquei qualquer coisa aqui, tá, pessoal? Não é nada aqui específico, é só mesmo para ter o título ali. E assim eu criei mais outras aqui, tá? Então, esta daqui é o primeiro slide, depois o segundo slide, depois o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E no final aqui, a gente criou uma div classe button, que é o nosso botão, tá? Os botões ali. Botão com ID preview, que é a anterior e a next, tá? Então, aqui a classe faz, tá, a row left e o row right, tá? Então, aqui no rodapé aqui, a gente criou aqui, né, um scriptzinho com o main, incluindo o main.js, tá? Então, vamos dar um ctrl-s para salvar, vamos fazer o style aqui primeiro, para a gente testar. Então, vou dar um ctrl-v. E aqui, pessoal, simplesmente aqui, a gente, eu incluí aqui uma fonte, aqui a nossa, sai da nossa box, tá? Eu coloquei aqui, border box, margin 0, padding 0, nosso body. Eu coloquei aqui uma fonte, robot, eu coloquei sun sheriff. E aqui, 33, aqui, FFF, o background 33, 3, o back call aqui, a cor FFF, com a linha 1.6, os nossos slider position relative, tá? Coloquei aqui, overflow hind, coloquei a altura e a largura. O slide aqui, position absolute, aqui o top 0, left 0, width 100%, o height 100%, o opacity, que é a opacidade 0, Aqui, transaction, opacity 0,4, easy in, out. Aqui, o slide current, opacity 1 ponto. Aqui, o slide content, eu coloquei aqui, position absolute. Aqui, bottom 70 pixels, left, menos 600 pixels, opacity, que é a opacidade. Coloquei 0, blá, isso aqui eu não vou ficar explicando, tá, pessoal? Pra aula não ficar aí, muito longa. Se você chegou aqui, é porque tem conhecimento disso aqui, tá? Então, só vou mostrar aqui os nossos botões. O next, position absolute, top right. E aqui, o preview. Este aqui é o anterior, este é o next. Aqui, colocamos aqui a configuração dele aqui, eu quero o colo FFF, borda, duas pixels, solid. O que mais aqui? E aqui, são as nossas imagens, tá, pessoal? Do background, tá? Eu coloquei aqui, eu peguei essas URLs aqui, de imagem do Google, tá? Eu pesquisei por essas imagens lá e copiei aqui as URLs, tá? Então, background, eu quero a URL desta imagem aqui, assim, para todos, tá? Então, aqui a gente tem do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, tá? Então, deixa eu só puxar aqui, no final aqui, que vocês não estão vendo, eu coloquei no traço, repeat. Então, só quando eu clicar no botão, que ela vai fazer a mudança, tá? Então, tá perfeito aí. Vou pegar aqui de cima, para que vocês vejam, tá? Até aqui no slide, depois do slide, slide current, depois até aqui no nosso H1, que é o título, depois pegamos daqui até nos botões, depois até aqui nas nossas imagens, e depois aqui a gente pegou as URLs aqui da internet, tá? Então, tá legal aí, vou dar um ctrl-s para salvar, então, vai abrir aqui, observe que nossos botões ainda não tem funcionalidade nenhuma. Então, aqui já temos o nosso primeiro slide. Por que que ainda não tem funcionalidade? Porque a gente tem que criar estas funções aí, lá no nosso JavaScript. Então, vamos vir aqui no nosso main.js, as nossas funcionalidades. Aqui, o que acontece aqui, que eu chamo todas as minhas classes slide, aqui, botão next, o preview, tá? Aqui, eu coloquei aqui a constante auto, se eu quiser que as minhas imagens faz o slide automaticamente ali no fundo, eu coloco aqui true, tá? Aqui a gente cria um slide intervalo, aqui a gente cria uma função, tá? Onde eu digo aqui, incluo aqui o meu documento, tá? Que é o selector, aqui a gente faz o remove, tá? A gente entra na condição, if current next element, né? Então, ele adiciona, else, ele aqui adiciona a nossa classe list current, tá? Aqui a gente faz um set timeout, tá? E aqui, vamos agora, vou dar espaço aqui, vou dar um ctrl-v, então, coloquei aqui preview slide, tá? Então, se ele for clicado, o que que acontece? Ele vai chamar o nosso query selector, tá? A gente passou aqui current, tá? E aqui, a gente entra numa condição, if previous element for clicado, então, ele vai fazer o que? Ele vai adicionar else, ele vai fazer o que? Ele vai trazer menos um, então, ele vai adicionar. Quando eu clicar no preview, ele adiciona, tá? O elemento, aqui já é os nossos botões next, né? E o preview, então, se meu botão next for clicado, clique, então, ele chama o next slide, tá? Entra na condição, e se ele for pressionado o preview, que é o anterior, ele vai voltar aqui, E aqui, é simplesmente, se eu quiser que meu slide seja auto-automático, tá? Então, isso aqui é uma condição, se a gente quiser, que ele faz aí o nosso slide automático, só que aqui a gente tem que passar como true, tá? Que no meu caso aqui, eu deixei como false. Então, dando ctrl-s, vamos voltar aqui no nosso navegador, Vou fazer um refresh, então, agora a gente já tem aqui o nosso slide, conforme a gente configurou ali as nossas funções, tá? Então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado. Isso aí foi a pedida, eu fiz bem rápido aí, já enviei, e aproveitei aqui, deixei aqui para quem queira fazer esse tipo de slide aí, tá? É muito simples, simplesmente três arquivos, um index.html, aqui um .js e um .css para configurar aí o nosso estilo, tá? Então, aqui a gente criou o nosso .html, o nosso corpo aqui, né, da nossa página, aqui a gente adicionou as div, né, que são as divisórias com os nossos títulos, tá? Aqui a gente incluiu o JavaScript, chamando o nosso arquivo, aqui a gente criou as nossas constant, Aqui a gente criou as nossas funções, até aqui, aqui, pode dar uma pausa, copia aí o código, aqui a nossa folha de estilo, né, o nosso .css, a gente incluiu aqui uma fonte, aqui o bar, slider, aqui os botões, aqui a gente incluiu os nossos .s, os nossos .s, das nossas imagens, se você quiser trazer essas imagens local, pessoal, é só criar uma pasta aqui, como imagem, inserir as imagens e fazer aí o procedimento, tá? No caso aqui, eu peguei na internet. Então, espero que você tenha gostado, ficou aí bem bacaninha, né, aqui o nosso sistema, conforme a gente fecha aqui, né, o nosso, a nossa página aqui, o nosso slide, ele se acomoda aqui, bem bacana aqui, fazendo o slide de baixo, acima, e se a gente expandir, ele volta aí, normalmente. Então, vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau. E aí E aí